o comando é ruim, 58 membros, 58 ruim, pode falar para qualquer um vim x1 comigo, qualquer um, líder, foda-se, qualquer um, eu ganho, qualquer um que vim, você vê como o jogador de Roblox e Minecraft é bom no GTA, sem choro, sem choro, então aí vá, prepare o seu coração, o Brasil terá hoje um grande adversário pela frente, autoriza o árbitro, Liciada para o meio, lá vem o cruzamento, é o gol da Alemanha, deu bobeira, a defesa brasileira, botou na frente, olha o perigo, close, Júlio César, close, Olha o gol da Alemanha Desde que todo mundo esperava o quadro, chegaram de novo, chegaram de novo Chegaram de novo, chegaram de novo, o gol da Alemanha E lá vem mais, e lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio Gol da Alemanha Tocou no Lama, bateu para o meio Gol da Alemanha Número 9 Cinco minutos Agora a reclamação, o Neymar agora está pedindo o pênalti Que é o direito do torcedor se manifestar, vamos ouvir A bola chega Gol da Alemanha Chegaram de novo E lá vem a Alemanha, o volante onde está, tocou no Lama, bateu para o meio Gol da Alemanha Final de jogo No Brasil vão desistir, 7x1 7x1 e o Brasil, Beito, chora Saiu, 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 o Brasil alemão e quitou Quitou, quitou, irmão Quitou, 7x1 e quitou Oh cara, você A bola Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto